Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o L News aqui ao vivo. Primeiro Faz o L News que eu estou gravando, 1º de janeiro de 2024, cara. E tem muitas notícias, cara. Vamos ver se esse capítulo não vai ficar muito longo, tá? Mas deixa eu agradecer aqui as pessoas que recomendaram essas notícias lá no nosso Discord. O Ferreira M32, o Alan, o Popo Cake, o Infortel Gamer Daniel, o Leon, o Programador JS, o Camp, o Rangel, o Hulk, o Avelino e o Diogo, cara. Muita gente, muito obrigado. Todo mundo que indicou as notícias lá. Vamos pegá-las aqui, vamos debochar aí como é de praxe aqui do nosso canal, que é um canal de comédia. Dengue, Ministério da Saúde prioriza a indústria nacional e vacina não deve chegar ao SUS este ano, né? Essa notícia do dia 3 do 7 de 23. Dengue, Brasil bate recorde de mortes pela doença em 2023, né? Só que o interessante é que algumas pessoas comentam que o Bolsonaro não quis comprar a vacina, sendo que o Brasil, se vocês forem buscar nos históricos, o Brasil foi o quarto país a iniciar as vacinações contra a Covid, tá? Na verdade, foi acho que 15, 16 ou 17 dias depois que a primeira pessoa tomou vacina, se não me engano, nos Estados Unidos ou na Europa, não lembra que foi? Começou as vacinações aqui no Brasil. Mas, Bolsonaro é genocida, eu não vou discordar, você pode engolir essa narrativa, levar ela para o seu túmulo, fazer o que você bem entender, né? Mas nesse caso, nós tínhamos aqui uma opção muito simples de ter comprado a vacina para dengue, que é uma vacina já conhecida, que é uma vacina já testada, que já tem certificação, já funciona, todo mundo conhece, mas o governo aí quis economizar alguns dinheiros, provavelmente para comprar alguns tapetes, comprar alguma cama, comprar alguma coisa ou pagar a aposentadoria de alguns políticos aí, né? Então, o governo Lula escolheu não comprar a vacina da dengue este ano e 1.079 pessoas perderam a vida graças a essa decisão aí de economizar alguns centavos lá do governo, né? Então, faz o L, pelo menos 1.079 pessoas morreram, mas pelo menos foram para o céu, né? Quem morreu no governo do Bolsonaro está queimando no fogo do inferno. Inflação deste ano é uma boa notícia. Taxa volta à meta após dois anos e na cesta de alimentos há até queda de preços, né? Claro, teve duas coisas da cesta de alimentos que baixou e todas aumentou, mas teve algumas que até baixaram, né? E a Miriam Leitão é uma pessoa que, sei lá, é complicado, né? As falas dela são falas que deixam a gente com um pouco de ânsia de vômito ou algo do tipo, né? Ela mesmo falou que a inflação afeta mais os pobres, afeta mais os ricos, né? E aí eu comentei para vocês, né? Realmente a inflação afeta bastante os ricos, né? Quem ganha 10 mil reais por mês e perde aí 10% pela inflação, uou, agora tem um poder de compra de apenas 9 mil reais. E aí o cara que ganha o salário mínimo, 1.320 menos 10%, perdeu 132 reais. Então o rico, o rico perdeu mil reais, enquanto você perdeu só 132 de inflação nesse último ano que passou. Então, nominalmente, o rico realmente perde mais, né? O rico perdeu mil reais, o cara que ganha 10 pau por mês perdeu mil reais. E você perdeu só 132. O grande problema é que o cara que ganhava 10 mil e agora vai ter um poder de compra de 9 mil, ele vai continuar pagando plano de saúde, comendo carne de primeira, ele vai continuar, a vida dele vai continuar normal. O grande problema é o cara que ganhava 1.320, ter que perder daqui a pouco cento e poucos reais ali, pô, é a diferença de comer carne, é a diferença de comprar leite, é a diferença de alimentar sua família ou não, né? E tá falando que a inflação deste ano é boa, né? A inflação durante o governo do Bolsonaro era ruim, essa inflação é boa. É tipo aquela gordura, sabe? Tem a gordura boa e a gordura boa, sabe? A gordura do Bolsonaro era ruim, a gordura desse governo aqui, ela faz bem, ela cura o câncer, né? E aí nós temos dentro dessa mesma pegada, 2023 foi ruim, mas foi bom. Esse é o nível de jornalistas que a gente tem hoje, né? Governo eleva em até 42% valores de diárias para ministros em viagens a trabalho. Muito legal isso aqui, tá? Muito legal isso aqui. Então tem todos os valores aqui que a galera vai poder agora aumentar, né? O cara viajava, né? Com passagem paga pelo estado e agora as diárias de hotel vão sair de 600 reais pra 900 e assim por diante, né? Mais benefícios pra todo o funcionalismo público, mais benefícios aí pra todas aquelas pessoas que estão naquela casta lá em cima, né? Porque assim esse pessoal que tá na casta lá em cima não vem criticar, não vai fazer um abaixo-assinado, não vai brigar com a OB, não vai falar nada. Não vai ficar tudo certinho, todo mundo vai ficar quietinho enquanto o povo que tá lá embaixo, ó, só senta no patê. Essa notícia tá pedindo aqui pra mim assinar, mas eu não vou assinar. PL aprovada na Câmara obriga a compra de crédito de carbono por donos de carro, caminhão e moto. Olha que interessante, né? Então você que tem um carro aí que polui muito o ambiente, agora pra deixar mais difícil ainda, além de ter que pagar IPVA, além de ter que pagar seguro do carro, além de ter que pagar tudo isso, você vai ter que comprar créditos de carbono também, porque você está matando as pombinhas, as girafas da Amazônia, os rinocerontes da Amazônia, você está matando eles com a fumaça que sai do seu carro. Então o que vai acontecer com isso aqui? Donos de caminhões e coisaradas vão ter que comprar créditos de carbono. O que é créditos de carbono? Pesquisem quais são as empresas do Brasil hoje que estão investindo em vender créditos de carbono. Todas elas são ligadas ao Estado, todas elas são os amiguinhos lá que foram no casamento do Lula, mas isso é só uma coincidência, tá? E isso vai fazer o quê? Com que o frete fique mais caro, com que os transportes fiquem mais caros, e nós moramos num país onde tudo é levado de caminhão pra cima e pra baixo, se aumentar 5% o frete, se aumentar 5% o diesel, aumenta tudo muito mais lá na hora de botar no nosso prato, de botar na nossa mesa, não é mesmo? Mas faz o L que está tudo tranquilo, governo do amor, está aí só mais três aninhos, galera. Só mais três aninhos. Só mais três aninhos. O primeiro ano foi só, foi só delícia, foi só filé, foi só coisa deliciosa, picando o prato, picando o prato, o rico entrando no imposto de renda, e o pobre no orçamento, deu só coisa boa. Agora, te prepara, te prepara. Grupo Dono do Arroz Tio João teria metralhado de helicóptero casa de poceiros da ditadura. Olha só, em breve, Dono do Arroz Tio João será chamado de fascista, intimado no inquérito das fake news, né? E é legal porque eles colocam assim, Grupo Dono do Arroz Tio João. Aí eles aliam que o Arroz Tio João está 40 reais, agora 5 quilos. 40 reais aí, né, cara? Aqui não está 40 pila, não. Aqui é o Rio Grande do Sul, cara. Aqui é a Europa do Brasil, cara. Está 40 pila e faz o L, filho da puta, né? Então, mais uma narrativa sendo criada aqui. Mais uma narrativa sendo criada e vamos lá. O Brasil registrou mais de 100 mil crianças sem nome do pai. Só neste ano. São quase 500 por dia, né? E o Capitão Jack postou aqui lá no X, né? E isso é um problema duplo. Homens que não assumem os filhos que fazem porque não tem caráter e culpa das mulheres que se relacionam com qualquer homem sem caráter marginal. Exatamente, né? Isso nos Estados Unidos tem uma palavra chamada clusterfuck. Eu não sei como é a tradução, mas é quando dá um problemão. Dá um problema. Isso aqui é um clusterfuck mesmo, né? Onde pessoas aí, as mulheres ficam dando pra qualquer vagabundo. Então isso aqui realmente é um grande problema, né? Cada mulherada sai dando pra qualquer um aí, cara. Homem sai botando a piroca em qualquer uma. E começa a gerar um monte de filho aí. O legal é que os otakus gostam, né, cara? Porque é sem pai... Nossa... Essa piada o pessoal nerd do Brasil vai querer me matar. Se eu... Ó... Se eu falar... Isso aqui é interessante. Isso aqui eu já comentei várias vezes pra vocês. Se eu falar que já temos operador de trator ganhando 5 mil limpo por mês, mais... Eu não sei o que que é. Horas extras. Sem pagar aluguel, luz, água, internet. Mora na fazenda. E ainda ganha 100 sacos de soja anuais. Que dá em torno de 14 mil. Isso com o ensino fundamental. O povo do diploma surta. Eu já falei pra vocês. Nós estamos hoje... Nós estamos hoje... Com uma geração de pessoas tudo formada. Com Master Business Administration. Com não sei o que lá. E a galera tá pagando lá 80 pau pra fazer uma faculdade. E depois vai dirigir o Uber. Depois vai entregar a iFood. Depois vai fazer... E nada contra dirigir o Uber e entregar a iFood. O problema é... Você paga 80 pau. 120 mil às vezes pra fazer uma faculdade. Entendeu? E você sai de lá com apenas um diploma no bolso. E sem perspectiva nenhuma de ser contratada naquela área, né? Eu falo com algumas pessoas ali. Membros aqui do canal. Que são donos de fazendas. E eles comentam isso, cara. Eu não vou comentar o nome da pessoa. Mas tem um membro aqui do canal. Que tava querendo esses dias. Contratar um pessoal ali pra... Motorista de colheitadeira. Uma porra dessa, tá ligado? E o salário era bem grande, cara. O salário realmente era muito grande. E daí eu falei... Mas o que ele precisa ter pra dirigir uma colheitadeira? Ele precisa saber dirigir. Só isso, tá ligado? E tava difícil de achar pessoas. Então é o que eu falo pra vocês, né? No futuro muito próximo. Nós vamos ter aí profissões como, sei lá, chaveiro, eletricista. Esse tipo de profissão muito mais requisitada. E muito mais bem avaliada no mercado. Do que pessoas que tem um diploma de uma profissão que, sei lá. Que vão ser tomadas por inteligência artificial. Ou por alguma outra coisa. Ou por simplesmente ficarem defasadas, né? Esse aqui é o meme. Acho que foi a revista Oeste que fez. Que tá Oeste aqui, né? Onde tá lá, né? Cara, a Janji e o Lula numa cama de 65 mil reais. Numa cama de 65 mil reais. E tá aí, cara. A classe produtiva da sociedade. Levando a classe improdutiva da sociedade nas costas, né? Lula encerra 2023 com um déficit próximo de 145 bilhões nos cofres públicos. Cara, eu achei que ia bater mais de 200. Não sei também se esse número tá já atualizado ou qual é que era. Tá? Mas lembrando que no ano passado, no ano anterior, em 2022, Bolsonaro deixou 50 bilhões de lucro aos cofres públicos. Mas Lula gastou 50 bilhões, mais 145 bilhões aí. Mas tá tranquilo. Pobre não come bilhão, não é mesmo? Pobre não come bilhão. Dívida pública bate recorde histórico e chega a 6,33 trilhões, meus queridos. Quando ela chegar em 10 trilhões vai ser preocupante, né? Porque vai ser 100% do PIB, né? Tipo assim, não importa. Se taxar tudo, se roubar tudo que o povo produz, não vai pagar nem a dívida, né? Então, tá tranquilo. Vai dar tudo certo, confia. Esse final do ano pode ficar tranquilo, tá? Esse final do ano a gente bate o recorde de novo, né? Agora em 2024. O Guilherme Cortez, aqui eu não sei quem é, quase 4 mil celulares bloqueados em uma semana pelo programa Celular Seguro, né? O governo criou um programa que se você ativar, ele bloqueia teu celular, transforma teu celular num peso de papel, né? O programa já é mais efetivo em segurança pública do que tudo que a direita propôsse na última década. E o Alan fez um comentário muito bom quando ele indicou essa notícia lá no Discord, que ele falou assim, olha, eu preferi a versão anterior, eu preferi a versão do Bolsonaro, que era prender o bandido. E não, tipo, desativar o celular, transformar o celular num peso de papel, né? Mas é isso aí. É o que a esquerda comemora, né? Bandido solto é bandido bom pra esquerda. Nada é de graça, Miley proibirá anunciar serviços públicos como gratuitos. Isso aqui é muito bom. Miley anunciou lá na Argentina que a partir de agora está proibido anunciar que qualquer tipo de serviço público é gratuito, porque não é. Ele é estuprado da população pra depois ser pago de alguma outra forma, né? Então eu achei muito legal isso. E quando o pessoal fala que o SUS é gratuito, ou que os Correios, ou que a Petrobras, ou que o petróleo é nosso, ou que não sei o que lá, todas essas frases de efeito lindas e bonitinhas, que ficam muito legais, né? Se tu fazer um ponto cruz, bordar e botar um quadrinho na parede da tua casa, cara, fica lindo, fica maravilhoso, né? Mas quanto na prática, não é nada disso. Então muito obrigado a vocês que recomendaram essas notícias aí. Se inscreve, deixa um comentário aí. E se quiser ver esse tipo de vídeo aqui antecipadamente, basta virar membro do canal, que eu libero todos esses vídeos com acesso antecipado para os membros. Um grande abraço, valeu e tchau, tchau.